Esse daqui é um Galaxy S Active S2 e eu fiz um vídeo anterior mostrando que eu havia desmontado ele né porque ele não estava ligando e aí eu apenas desmontando ele desconectando tudo dentro dele e reconectando ele voltou a funcionar mas eu viajei e fiquei dois meses fora de casa eu não levei o relógio deixei em casa e aí vem o grande problema das baterias de lítio de lipo né que lítio polímero uma liga entre lítio e polímero elas não podem ficar sem carga e olha o que aconteceu e a bateria estufou e quebrou o relógio e ela expulsou o display e não tá ligando óbvio né porque bateria já era e não liga mas expulsou o display completamente e aí fica aquela questão né Será que vale a pena você ter dispositivos eletrônicos com esse tipo de bateria às vezes você tem um Drone que não usa muito uma GoPro mesmo que eu tô usando hoje aqui para gravar esse vídeo não sei se vai ficar boa a qualidade inclusive um teste para ver se o som vai ficar legal e depois digam aí nos comentários se o som tá bacana mas é isso é o relógio se perdeu né um relógio tudo bem esse relógio que foi foi um brinde da Samsung quando eu comprei o celular mas é um relógio relativamente caro né se você for para pensar acho que custa na média de 1400 reais ou custava na época que eu que eu ganhei ele de brinde e para você não perder ele no simples fato de você não carregar ele por um período de um mês ou dois é eu algo bem bem triste né e isso acontece com todos os e isso acontece com qualquer dispositivo que usa esse tipo de bateria de lipo agora eu não sei se isso tem reparo porque a tela descolou totalmente com só uma beiradinha colado e vamos ver se eu consigo terminar de retirar aqui e a gente ver por dentro e esse relógio ele era resistente à água né lógico que agora não é mais a bola é até bem resistente tá na onde ela toca ela gruda mesmo tá aí e tem alguma parece que quebrou essa chapinha aqui de alumínio é onde ficava colada a bateria e o flat na tabeleza de repente é só questão de recolar o display e trocar a bateria e mas será que vale a pena o gasto e essa que é grande questão agora e isso aqui é uma chapinha de alumínio parece o cabinho flat ali que vai para o display e é isso esse vídeo é só para mostrar realmente é esse problema que aconteceu comigo esse relógio ele tem eu acho que tem dois anos de uso e eu já tive alguns problemas com ele que foram resolvidos em garantia hoje claro não vou conseguir usar garantia para isso mas eu acho que deve ter algum termo da garantia que diz que você não pode deixar ele sem sem carga porque toda bateria de lipo tem esse problema isso aconteceu comigo com a primeira GoPro que eu tinha também eu perdi duas baterias dela porque passei um período muito longo sem utilizar ela e as baterias incharam sorte que elas não estavam dentro da GoPro né aquela essa primeira GoPro a minha ela eu acabei perdendo ela andando de jet ski caiu da minha cabeça e não estava amarrada e fui para o fundo mas as baterias já haviam estragado sobrou só uma então é isso aí galera dá um feedback para mim aí como que ficou essa gravação qualidade do vídeo com a GoPro eu comprei essa GoPro agora então vou ver se começa a gravar vídeos com ela ao invés de gravar com o celular para ver se traz um pouco mais de qualidade aí para as gravações valeu um abraço